Música É um vai e vem enorme. São milhões de estudantes em todo o país. Temos mais de 8 milhões de matriculados no ensino superior. O curso de Direito sozinho tem mais de 850 mil alunos. É o mais procurado do país. Antes, a administração tinha esse título. É sobre esses estudantes e o ensino de Direito que o repórter Justiça vai falar hoje. Agora nós vamos conhecer a Paula, de 18 anos, e o Mateus, de 25. Em comum, os dois fazem um curso de Direito. Mateus está na reta final, perto do sonhado diploma, e já vê o futuro brilhar à sua frente. Paula está no começo, primeiro semestre, e enfrenta as salas cheias do início dessa caminhada. Ela quer ser delegada. Eu acho que, desde pequena, assisti programas desse jeito. Eu acho que eu acabei pegando um costume e um interesse grande por essa área. E aí eu gosto muito. Eu gosto de trabalhar com casos criminais. Eu gosto. E se preocupa com a grande concorrência. É muito difícil, por ter muita gente querendo. Então eu acho que deve preocupar um pouco, porque, tipo, fica o medo de não conseguir o trabalho que quer. O Mateus sonha com o Ministério Público. E é justamente na Procuradoria-Geral da República que há dois anos ele faz estágio. Eu tinha uns objetivos antes de começar a faculdade e depois, né? Antes de começar a faculdade, meu objetivo era a magistratura, né? Eu queria ser juiz. Só que, depois que eu comecei a faculdade, eu fui mudando meio que a visão, né? Hoje em dia eu tenho vontade de ser membro do Ministério Público, no caso, Procurador da República. O jovem trabalha com profissionais experientes. E, para chegar até aqui, foi preciso passar por uma prova. Na época eu estava trabalhando na UNB, para o Ministério da Defesa e para o Exército. E eu prestei a prova aqui para o estágio. Aí, logo que eu saí, eu fiz uma viagem no meio do ano. Quando eu voltei, eu já tinha recebido já a convocação para cá. O Mateus se espelha na Subprocuradora-Geral da República, Darcy Santana Vitobello. Ela atua nos processos de direito público no Superior Tribunal de Justiça. São 27 anos dedicados à carreira. Eu, como sempre, preferi ser mais imparcial, aplicar lei. E eu achei que no Ministério Público era o local ideal. O concurso para a carreira foi difícil. Com certeza era menos concorrido que hoje. Mas era tão ou mais difícil do que é atualmente. E nós tivemos uma peculiaridade de que esse concurso foi muito demorado. Nós fizemos as provas escritas na vigência da Constituição de 67. E quando fomos fazer a prova oral, já havia a Constituição de 88. E nesse exame oral, foram feitas perguntas a respeito da nova Constituição. No artigo 128, a Constituição disciplina a composição do Ministério Público. O texto proíbe integrante do MP de exercer ainda, que em disponibilidade, qualquer outra função pública, exceto a de professor. Já o artigo 129, que trata das funções institucionais do Ministério Público, prevê que os integrantes são proibidos de fazer a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas. Foi uma coisa muito bem-vinda, porque eu acho que para você realmente desenvolver o seu trabalho com muita autonomia, com muita dedicação, é preciso que você trabalhe só para um senhor. E a rotina de trabalho de quem atua no Ministério Público é puxada. Eu chego aqui por volta das 10 horas e saio nas 9h30 da noite e almoço, geralmente aqui no restaurante da Procuradoria, rapidamente, não gasto mais que meia hora, porque a quantidade de processos é enorme. Mesmo assim, a Procuradora nem pensa em aposentadoria. Eu poderia ter me aposentado aos 49 anos de idade, eu tenho 62 e ainda não estou pretendendo me aposentar. De olho nos bons profissionais, o Matheus segue os primeiros passos na carreira. Eu acho, particularmente, que o estágio é bem enriquecedor, não só para o estudante de Direito, mas em todas as áreas, né? Porque a gente tem uma noção em sala de aula, mas tem pontos que a gente acaba não vendo em sala de aula, né? Acaba que o estágio fortalece muito o conhecimento, porque a gente acaba pegando na prática o que a gente vê em sala de aula e outros pontos que a gente não vê em sala de aula. A gente fica naquela lida processual dia a dia. Então, eu acho bem enriquecedor mesmo o estágio. Eu acho fundamental a prática para que a pessoa seja um bom profissional. E, nesse sentido, eu faço todo o esforço junto com a minha assessoria, no sentido de propiciar a esse estagiário um aprendizado efetivo, de que ele não fique fazendo coisas burocráticas. Na sala de aula, os professores também reconhecem a importância do estágio. Além de uma boa preparação, é preciso ir além para ser um bom profissional da área do Direito, diz o professor Paulo César. A determinação, ele ser questionador e, acima de tudo, curioso, né? Porque tudo depende das pesquisas que ele tem que fazer diuturnamente. O aluno do Direito, ele não fecha o livro com o final do curso. Ele vai sempre ter que estar se atualizando. E, para isso, ele tem que ser curioso e ser determinado no que ele busca. Uma formação que permite ao jovem ter uma atuação ampla no mercado de trabalho. Advogados, juízes, delegados, promotores e vários outros profissionais têm em comum o uso do Direito. E o repórter Justiça perguntou para os novatos e estudantes que estão quase conseguindo o diploma Por que o curso de Direito atrai tantas pessoas? Bom, eu quero sair da faculdade e prestar concurso público, né? Eventualmente analista ou até carreira policial, por enquanto. Mas eu busco promotoria, promotoria de justiça. O concurso que eu almejo mesmo é o de analista judiciário ou, então, legislativo. E a minha primeira, o primeiro concurso que eu vou fazer é para o Exército Brasileiro. Futuramente, possivelmente ser promotora ou juíza. Os concursos públicos são os objetivos dessa turma. Todo mundo quer buscar uma sombra, né? Uma garantia, uma estabilidade. Mas a gente está vendo que essa garantia é muito relativa. Então, eu penso que o aluno, de modo geral, ele tem que ter uma perspectiva mais abrangente. O curso proporciona isso, que ele pode atuar em diversas áreas. Mas, na sua maioria, hoje, ainda é a busca pelo concurso público. Então, vai utilizar pouco da gama de informação que ele recebe. Não é só o número de estudantes de Direito que cresceu no Brasil. A quantidade de cursos também é grande. Em 2000, o Brasil tinha 291 cursos de Direito. Cinco anos depois, 625. Em 2015, o número já chegou em 903 cursos presenciais e à distância, reconhecidos pelo Ministério da Educação. A Tainara já sonhava em fazer o curso desde pequena. Desde criança, eu sempre tive o sonho de ser da área do Direito, ou advogada, ou até delegada, porque a gente costuma ver bastante na televisão essa área. É tão vasta assim. A Paula quer ser a primeira da família a entrar nesse universo jurídico. Ninguém tem nada ligado ao Direito, mas, desde pequena, eu assisto esses programas, Criminal Minds, essas coisas, e sempre é voltado para o Direito Penal. E eu sempre gostei muito. E, tipo, desde o primeiro ano do Ensino Médio, eu tinha decidido que eu queria fazer Direito. Eu pensei em fazer jornalismo, mas eu desisti, porque eu realmente gosto de Direito. No caso da Rafaela, o incentivo veio de casa. Eu me identifico com o curso de Direito, eu me identifico com a área, eu tenho familiares, e eles me influenciaram muito, mostrando as vantagens, mostrando a filosofia do curso em si. E eu acredito que agrega muito valor à pessoa, e eu acho muito necessário para o país, e para o cidadão em si. Estudantes que elogiam o ensino que estão recebendo. Eu estou gostando. Eu acho que, tipo, as aulas são muito bem preparadas, e a gente está aprendendo bastante. Pelo menos eu estou aprendendo bastante. E a caminhada é longa, viu? São cinco anos de muitos estudos e de muita dedicação aos livros. Para mim foi, assim, de uma nota de 0 a 10, foi 10. O ensino aqui é muito bom, realmente. Os professores são muito bons, os alunos que cursam aqui realmente são bem interessados mesmo. Eu não tenho o que me queixar em relação ao estudo, não. Mas nem todos têm uma boa preparação. A avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil mostra que o ensino de direito no país deixa a desejar. Normativa 01. Conversamos com o Marisvaldo Cortez, presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da UAB. Preocupa, preocupa, porque isso vai acrescentar na formação do profissional futuro, deixar a desejar, inclusive, do ponto de vista do que ele vai oferecer para a sociedade enquanto atividade profissional. Com um profissional mal formado, com um profissional carente de conhecimento, ele vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar o cidadão, e isso decorre do ensino precarizado que ele recebeu, decorre de uma educação insuficiente que ele recebeu, que vai trazer prejuízo para a sociedade como tudo depois. A Lei nº 8.906, de 1994, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados no Brasil. O artigo 3º determina que o exercício da atividade no país é privativa aos inscritos na Ordem dos Advogados. E para ter a inscrição, é preciso passar pelo exame da Ordem. Nos últimos três anos, a aprovação média segundo a OAB tem sido de 24% dos inscritos. No terceiro exame de 2016, esse índice foi ainda mais baixo, 14,8%. Primeiro, é preciso fazer uma observação. Esse índice não representa, na verdade, aquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil pensa a respeito disso. A Ordem sempre se preocupou, e vem sempre, isso é da nossa preocupação máxima, que é com a qualidade do ensino. Isso reflete, na verdade, o inverso que eu estou te dizendo. É a baixa qualidade do ensino ofertado no Brasil hoje. Isso decorre de uma série de circunstâncias. Instituições que não são bem avaliadas em razão de não ter um corpo docente preparado, a precarização das relações de trabalho nessas instituições, baixíssima remuneração, e a ausência efetiva do processo seletivo de admissão para os estudantes de direito. O que preocupa muitos estudantes. Eu tenho muito receio com relação a essa prova, porque, por ser uma prova difícil, em que poucas pessoas passam, requer muito esforço do aluno, né? Então, eu acredito que eu vou me esforçar muito e tentar conseguir passar direto. Tenho um certo medo, né? De não conseguir passar, de ser muito difícil, não me desempenhar bastante para passar. Aí eu tenho medo de realmente não passar na prova da UAB. O Matheus já foi aprovado. Ela realmente é bem puxada, tem pessoas que falam que não é e tudo mais, mas eu achei uma prova puxada. Mas, é como eu conversava com o pessoal lá no gabinete, no trabalho, depois que passa parece besteira, né? Mas, essa parte aí, pelo menos, deu para tirar de letra. Não foi fácil, mas deu para tirar de letra. O Talisson também. Fiz a prova agora no semestre passado, consegui a aprovação, foi de primeira, né? No oitavo semestre, então, acredito que a base da advocacia, ela fornece muito bem. O tema já foi alvo até de uma decisão da mais alta corte do país. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil é constitucional. Por unanimidade, os ministros da corte mantiveram a obrigatoriedade da prova para baixaréis em direito que desejam exercer a advocacia. Os ministros concluíram que, se a atividade jurídica foi praticada por profissional inabilitado, pode trazer riscos à sociedade. Para eles, o exame aplicado pela OAB verifica se o bacharel tem os conhecimentos e a qualificação necessários para exercer a profissão. O que ele deve nortear e procurar para ser um bom profissional é o estudo, ser um estudioso, sempre estudioso, o direito humano, ele não esgota, não há um processo de esgotamento de conhecimento. O que eu acho também extremamente importante é que o sucesso da atividade profissional quer dizer que é o sucesso da entrega da prestação juridicional a tempo e a hora, eu diria sempre, conselho da verdade. O professor Paulo diz que para se formar um bom profissional, ainda é preciso mais. O exame de ordem, ele não chega a fazer essa distinção do bom, do médio ou do mau aluno, né? Porque, na verdade, a práxis que tem que acontecer, a teoria, a teoria na práxis, ela leva muito mais tempo do que isso. Não dá para o aluno sair da faculdade dizendo que está sabendo, que já pode atuar. Ele pode ter uma segurança mínima, mas com a consciência de que ele tem muito a aprender. Há os estudiosos que digam que um bom advogado se faz em mais de 20 anos. Professor e presidente da Associação Brasileira de Ensino de Direito, Alexandre Veronese opina sobre a avaliação de estudantes pelo exame da OAB. Uma prova, como a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que, na verdade, ela acaba homogeneizando a educação jurídica, porque o determinado conteúdo que vai ser pedido naquela prova vai forçar que os alunos e os professores tenham que atender àquela demanda específica da Ordem dos Advogados do Brasil. Fato é, o estudante deve estar consciente de que os desafios da profissão são grandes. E, muitas vezes, é preciso abrir mão de muita coisa para estudar, fazer estágio. Tem a questão da abdicação familiar mesmo, né? A única coisa que eu sinto falta mesmo é a gente ter passado um período maior com a minha família. Porque saindo cedo e chegando só de noite, eu saio de manhã, tomo café, só chego à noite, janto e durmo. Então, realmente, um período com a família é muito curto. Acaba que a gente constrói meio que uma nova família com os amigos, a faculdade, amigos do trabalho e tudo, né? Mas a minha família mesmo já tem muito tempo que eu fico bem distante, sabe? Eles sentem falta e eu também sinto muita falta da convivência familiar mesmo, dia a dia. Dificuldades que vão sendo combatidas dia a dia com muita dedicação à carreira. Um profissional do direito na intimidade. O promotor de justiça, Cláudio Portela, encontra um dos filhos, o Dudu. Para ele, a família tem muito a ver com o trabalho. Família é tudo, né? Família é a base para que a gente possa também aguentar essas pressões. Nós temos a preocupação de, quando nós estamos atuando, saber que ali, por exemplo, eu sou promotor criminal, o autor do roubo, ele vem de uma família. Ele tem uma mãe que está sofrendo. Porque muitas vezes a gente pensa que só quem sofre é a família da vítima. Eu tenho uma consideração muito grande pela família da vítima. Mas a mãe do réu sofre, porque ela é mãe. O pai do réu sofre, porque ele é pai. Casado, pai de dois filhos, família, casa e emprego. Conquistas baseadas em muita dedicação. Para saber, a gente entrou nesse lar arretado. O lugar preferido do apartamento, nas folgas, é este aqui, onde o lazer acontece. Churrasquinho, no final de semana, eu estando aqui em casa, agora nesse período de Corregedoria Nacional, a gente viaja muito, mas eu estando em casa, estando em Brasília, aí eu ligo a churrasqueira, faço uma carninha com um vinagretezinho e uma farofa, que eu sou cearense, cearense não vai deixar de faltar uma farofa, e brincar com meus meninos. A gente bate o olho ali e vê um quadro ali em cima. O que é aquilo ali? Rapaz, esse quadro é a foto ampliada de um rótulo da cachaça que meu avô fazia. Meu avô passou uns 60 anos fazendo 50, 60 anos fazendo cachaça artesanal, lá no interior do Ceará, e o rótulo da cachaça dele era aquele. Isso representa muito para você, né, Cláudio? Começou aí, na verdade eu devo tudo a ele, porque foi ele que me deu, além de me dar condições materiais, apesar das poucas condições que ele tinha, de cuidar condição material para eu chegar onde eu cheguei, ele me deu a formação moral, que é mais importante. O seu mano se foi em 2003, mas deixou uma marca em alto relevo no peito do neto. O que eu devo mais a ele também é que ele não deu, a educação que ele deu para mim, ele não conseguiu dar para os filhos. Ele teve oito filhos, todos bem, a grande maioria formados, mas, assim, ele não pôde, quando não era uma época ruim para ele, ele não pôde se dedicar aos filhos como ele se dedicou a mim, isso eu também tenho que reconhecer e agradecer, né? Natural de Fortaleza, mas criado em Ibiapina, no Ceará, Cláudio terminou o ensino médio e veio estudar em Brasília. Abril de 93, me lembro, eu cheguei aqui, 5 horas da manhã, um frio monstro, e de ônibus, meu avô mandou eu vir para cá, para Brasília, lá não tinha mais o que fazer. Minha tia, tia Marleide, que foi a segunda pessoa que, nesse processo todo, mais importante, ela disse para eu fazer o vestibular de direito. E Cláudio fez o vestibular. Passei no vestibular e liguei para ele, ó, eu passei no vestibular, mas o vestibular é... a faculdade é privada, é cara a mensalidade. E eu não trabalhava ainda, eu estava estudando para fazer concurso, e ele me disse no telefone que, enquanto tivesse uma vaca berrando lá na fazenda, uma fazendinha que ele tinha, eu ia estudar aqui. Ou seja, ele ia fazer tudo, todo possível, para eu estudar o que, para mim, foi uma coisa... Eu já esperava isso dele, né, mas... É por isso que eu digo, entra cisco no olho quando eu conto essa história. Cláudio graduou-se bacharel em direito em 1998. Mas e hoje? Há quantas andam o ensino nessa área no Brasil? Colhemos as opiniões de dois professores, André Ramos Tavares e Alexandre Veronese. Há uma diferença muito grande em termos de qualidade de ensino. E é preciso saber o motivo disso. Se é o corpo docente, se é a metodologia que as universidades empregam, que algumas faculdades empregam, se há casos de sucesso que poderiam ser replicados, porque nós também não conhecemos todos os casos de sucesso, porque não há uma preocupação em difundir um trabalho que, às vezes, dá certo numa determinada faculdade, com determinado professor, com grupo de professores. Então, acho que isso tudo são componentes que a gente precisaria pensar e dar uma atenção um pouquinho maior que a gente não tem feito. Professor Veronese, ponto importante que deva ser discutido no ensino do direito no país? A gente tem um grande desafio, num país continental e diverso como o Brasil, de construir uma modelagem para a educação, e não só no direito, mas para todas as áreas, que ela seja, ao mesmo tempo, geral, ou seja, que ela se pretenda, você pretenda, ao menos em alguma dimensão, que ela seja similar para todos os alunos, para todos os professores, que ela contém um centro de generalidade, mas que ela também dê possibilidade para a flexibilidade, para a criatividade dos estudantes e dos professores. O que esse ensino jurídico pode trazer para a vida de uma pessoa? Não só na questão profissional, mas é bom que eu conheça também um pouco das leis, eu como cidadão brasileiro. Como é que você vê isso, hein, Cláudio? Olha, nós temos dois aspectos. Se você analisar, verificar, tem o aspecto profissional, que aí eu poderia dizer que trouxe tudo para mim. A grande vantagem do ensino, a grande vantagem do aprender, é você ter a certeza de que você fica nivelado com todo mundo. O ideal seria que todo cidadão pudesse aprender um pouco de direito, né? O professor da Universidade Federal Fluminense, recém-ingressado no quadro da Universidade de Brasília, com doutorado em Sociologia, Direito, Internet e Sociedade, o professor Veronese defende um modelo diferente para o curso de Direito. Para ele, o ideal seria... Que a educação jurídica, ela tivesse esses dois momentos muito separados. Que a gente tivesse primeiro a formação acadêmica e a formação profissional, que ela, inclusive, fosse feita com mais colaboração com as entidades profissionais, né? Que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, né? Ela tivesse um papel mais forte, mais destacado na formação do magistrado. A Ordem dos Advogados do Brasil, que ela realmente formasse um advogado. Reconhecido pela contribuição ao desenvolvimento científico do direito constitucional e autor de livros jurídicos, o professor André Ramos Tavares acha necessário mudar o modo de ensinar. Nós temos um novo Código de Processo Civil, desde 2015, né? Esse novo Código de 2015, ele nos exige uma formação diferente. Porque ele passou a implantar um modelo de precedentes. O modelo de precedentes é um modelo não só do processo civil. Ele é um modelo de direito. E ele repercute diretamente no ensino jurídico. Professor, em relação aos rankings que são feitos das melhores e das piores faculdades, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que essa avaliação, ela tinha que ser mais rica. Ela tinha que ser uma verdadeira coleta de informações para fazer uma radiografia detalhada dos cursos de direito no Brasil como um todo. É claro que isso tem custos, isso tem questões, mas para tornar esses rankings mais complexos. A trajetória profissional de Cláudio Portela foi ascendente. Estudioso, passou em vários concursos, mas queria mesmo era o Ministério Público. E é assim, com curso de direito, aprovação na prova da ordem dos advogados e experiência em advogar, é possível se tornar um promotor de justiça no Brasil. Aliás, o país tem cerca de 14 mil promotores. Sempre com seu jeito cearense de ser, Cláudio Portela, que se tornou o Corregedor Nacional do Ministério Público, oferece aquele cafezinho para a nossa equipe, no gabinete dele. E explica o que faz alguém que, após o aprendizado jurídico, escolhe a carreira no Ministério Público. O promotor de justiça é o servidor público encarregado de defender a sociedade. Para se tornar promotor no Brasil, é preciso passar em concurso público. Está no artigo 127 da Constituição Federal. Vale lembrar que o Ministério Público não integra o Poder Judiciário. O MP tem uma função voltada diretamente para o cidadão. Já o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, tem o papel de assegurar uma boa atuação dos promotores de justiça brasileiros. E o Corregedor toma conta para que isso, de fato, aconteça. O Corregedor Nacional, inicialmente, ele é eleito pelos conselheiros do Conselho Nacional por um mandato de dois anos, entre os membros do Ministério Público, para fazer o trabalho de correição, de orientação e de fiscalização de toda a atividade do Ministério Público brasileiro. Legenda Adriana Zanotto